Subi o rio e vim emar numa canoa de remo Fui caçar no gato preto, um lugar bom que só vendo Levei a minha dois canos e meu cachorro veneno Soltei no rastro de osa, o bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é serraça, mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando o sinal de levante, entrou na mata fechada De repente lá no alto, ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro, é onça e das bem criadas Minha espingarda tem bala, fico firme na cilada O senhor é de coragem, vai esperar na passagem No corredor da picada O Zé Pedro é desses homens, quem não deixa pra depois Ergueu a traia nas costas e já saiu no pé dois Dizendo secar a onça, muito apressado ele foi A onça ele ainda disse, vive só comendo boi Sabendo desta façanha, me interessei pela banha Pra temperar meu arroz A corrida foi embora, descambou no espigão Eu até fiz um cigarro, descansei sobre o garrão De repente foi voltando, rodeou pelo capão Meu cachorro começava o sinal de aquação Gritei assim pro Zé Pedro, vou tirar o couro mais cedo Da rainha do sertão Ele veio ao meu encontro, pra ir no pé da pintada Meu facão de aço puro, foi abrindo uma picada De longe avistei a onça, por detrás de uma ramada Ele deu um tiro nela, ela foi nele de unhada Pra terminar meu enredo, matei ela pro Zé Pedro O resto eu não conto nada De longe avistei a onça, por detrás de uma camada O resto eu não conto nada A CIDADE NO BRASIL